E de lá pra cá mudei demais Quando você falou a paz Quando deu o seu primeiro passo Eu tava lá Quando caiu o primeiro dentinho Eu tava lá A primeira vez na escolinha Eu fui te levar E a sua primeira festinha Eu fui buscar Uma hora você vai crescer E as etapas da vida também vão mudar Mas eu vou tá lá Meus olhos